Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara dos Deputados está discutindo saídas para a crise no sistema carcerário brasileiro. A Comissão Especial, criada para debater o tema, tem realizado reuniões com especialistas do setor em busca de soluções, sobretudo para a superlotação. Palavra Aberta, que é da Rádio e da TV Câmara, vai conversar sobre os trabalhos com o presidente da Comissão Especial, que é o deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Hildo Rocha, realmente a superlotação tem sido uma das maiores reclamações no sistema carcerário. Que outros temas também a Comissão vai discutir? Olha, o problema do sistema carcerário brasileiro, do nosso sistema penitenciário, ele é muito complexo. Hoje nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. Nós temos uma grande quantidade de pessoas presas, inclusive de forma provisória, que ainda não está condenado. Isso está em torno de 41% dos que estão detidos, estão presos, estão guardados lá no sistema penitenciário. Nossa, um número muito alto. Um número muito alto. São mais de 250 mil pessoas. E isso cria um grande problema e faz com que haja uma grande superlotação de presos no nosso sistema penitenciário. E isso vem ocasionando, boa parte é ocasionado, não é só isso, mas boa parte é em função da superpopulação. Porque acaba que os profissionais, os agentes penitenciários, ao invés de atender uma quantidade lá estipulada, que é a capacidade máxima, vai ter que estar trabalhando em cima de uma quantidade muito maior do que ele pode estar trabalhando. Isso cria um problema operacional administrativo muito grande, cria-se muitos conflitos. E nós sabemos que o preso está ali pagando por algum crime que ele cometeu, já com a tirada da liberdade dele, que já é uma punição muito grande. A pessoa não ter a liberdade, imagina você que quando algum de nós está numa cadeira de roda, nós sabemos que nós ficamos sem a liberdade de nos locomover, às vezes de um lugar para o outro. Já sentimos a falta da liberdade. Imagina você, a pessoa que está num presídio, já sendo punido pela falta de liberdade, já é uma punição razoável, coerente. Agora, além da punição, da falta da liberdade, você ter a falta da dignidade, a vida, a dignidade como ser humano, isso aí é muito ruim, é péssimo. E sem a expectativa de ressocialização. E isso justifica a falta de ressocialização. Porque hoje o criminoso ladrão de galinha entra na penitenciária, no nosso sistema penitenciário, por todas essas mazelas que ocorrem, até mesmo pela falta do controle do Estado. Hoje nenhum Estado consegue controlar os seus presídios, estão na mão das facções, sobre a administração das facções criminosas. E aí o cidadão entra lá, um ladrão de galinha, sai lá, um assaltante de banco, um atrocínio, sai com uma grande especialização. Porque essas facções estão ocupando o lugar do Estado. E o que o Estado deveria fazer, que era ressocializar. Não faz, fica esse vácuo muito grande, esse espaço enorme, que é ocupado pelos líderes das facções, que ao invés de ajudar na ressocialização do preso, ele faz com que o preso fique prestando serviço para ele. Passa a ser um membro daquela facção. E há uma rivalidade, são várias facções no Brasil, e há uma rivalidade muito grande entre elas. E acontece o que aconteceu no início desse ano, com mais de 100 presos mortos, muitos deles, inclusive, não tinham nada a ver com facções, mas foram mortos para mostrar às autoridades que quem manda ali dentro do sistema são os líderes das facções. Aquilo foi uma resposta para as autoridades. E isso mostra que o nosso sistema faliu. E por isso que essa comissão foi instalada, foi uma sugestão nossa, que foi acatada pelo nosso presidente Rodrigo Maia, que entendeu a importância de a gente, dentro dessa comissão, fazer um estudo para modernizar, aprimorar todo o nosso sistema. E isso nós temos tido bons resultados. Que soluções já foram apresentadas? Já houve várias reuniões da comissão? Já, já tivemos várias reuniões. Por orientação do nosso relator, a pedido dele, o Robson Almeida, nós, que é o deputado federal do PT da Bahia, que é o relator desta comissão, nós criamos um grupo permanente de trabalho, com várias autoridades no assunto, como é o caso do Padre Valdir, que é o presidente da pastoral carcerária, assim como também com professores, dois professores da universidade daqui de Brasília, que estudam esse assunto. também o representante dos agentes penitenciários e também convidamos o CNJ, mas até agora o CNJ, quem tem que estar trabalhando em conjunto, porque esse nosso estudo e o produto do nosso estudo, que é a legislação, melhorar a nossa legislação, modernizar o nosso sistema, precisa também de um trabalho em conjunto com o CNJ. Até porque, se há um problema dentro do sistema penitenciário, esse problema não é apenas dos executivos estaduais, ela é principalmente em função dos judiciários estaduais, que sequer têm estatística confiável em relação à execução criminal. Essa é uma das grandes reclamações, a falta de dados sobre realmente o trabalho que é feito nos estados e a integração desses dados, para que cada estado tenha noção do que está sendo feito, não tem uma centralização desses dados. Não existe, foi uma lacuna que nós encontramos, uma falha muito grande, isso já com base nesse estudo que nós estamos fazendo, de que não há uma estatística correta, existe vários tipos de estatísticas aí, mas existem estados que, como não são obrigados a fornecer, como São Paulo e Rio de Janeiro, não fornecem as informações do sistema carcerário, do sistema penitenciário dele, dois estados grandes, que acaba que o governo federal, o Ministério da Justiça, não tem, não detém as informações. Aí, muitas das vezes, ela sai distorcida, porque se você não tem informação de dois estados, de 27, um dos dois maiores, pelo menos São Paulo é o maior, aí fica difícil. Então, nós vamos trabalhar em cima de uma legislação já nesse sentido, de que seja criado um centro de informações para que a gente possa ter estatísticas precisas, dados, números precisos em relação ao nosso sistema penitenciário. Agora, deputado, o presidente da Câmara já se reuniu também com o presidente do Senado para dar prioridade às propostas na área de segurança pública. A comissão já vai apresentar alguma proposta para que ela entre nessas prioridades de serem votadas? Nós vamos apresentar algumas propostas, mas nós vamos também aproveitar muitas das que estão tramitando aqui na Câmara. Como essa comissão especial de estudo, que pode apresentar uma proposta, pode até apresentar um projeto de lei ou vários projetos de leis, ou até mesmo emendas à Constituição, nós vamos ver tudo, já estamos estudando todas as propostas que tem, tem mais de 100 propostas aí apresentadas, que tratam desse assunto, para que a gente possa... Tem alguma, sim, que o senhor poderia ressaltar? São várias, com relação à diminuição, por exemplo, do prazo, a pena de pessoas que cometem crime de tráfico de drogas, porque era antes de três anos o mínimo, passou para cinco, e assim as pessoas ficam detidas e não têm direito a cumprir pena alternativa. Então, e isso nós sabemos que tem aumentado muito a quantidade de presos em nosso país. Então, tem proposta nesse sentido, hoje, 61% das mulheres presas são em função de tráfico de drogas. É muito alto o número, é o maior de todo o mundo, é o do Brasil, em termos de prisão de mulheres em função de tráfico, porque nós sabemos que, muitas das vezes, a mulher assume a responsabilidade que é do marido. Às vezes, ele está fazendo o tráfico e ela, por ser mulher, assume essa condição para ter mais vantagem, algumas outras benefícios que a nossa legislação... Do lado de fora, às vezes, vai dando suporte para o marido lá dentro. Exatamente. Tá certo. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Conversei sobre a crise no sistema penitenciário com o deputado Hildo Rocha, que é do PMDB do Maranhão. Se você quiser rever ou compartilhar este e outros programas, vai lá na nossa página. É na camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto